Você acompanha agora a palestra O Cristo Consolador e o Espiritismo Expositor, Haroldo Dutra Dias, de Minas Gerais Conferência ocorrida no dia 14 de abril de 2015 em Winterthur, na Suíça, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, o SEAC É o nosso irmão Haroldo, dando as boas-vindas em nome do SEAC a nossa mais profunda gratidão por essa segunda visita a Suíça, a nossa casa e rogando a Jesus que acompanhe você e a equipe de apoio estar junto para que tudo ocorra com tanto amor com tanta fraternidade, com tanta união e o resultado final se transforme em muitas bênçãos para muitos corações Que Jesus nos abençoe Bem, boa noite também a todos vocês Muito obrigada pela participação de todos Nós temos o privilégio de hoje aqui É o nosso irmão Haroldo Dutra Dias Nascido a 20 de setembro de 71 Em Belo Horizonte É juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Escritor, tradutor, professor e conferencista brasileiro É bacharel em direito pela Universidade de Minas Gerais E também é autor de uma tradução do Novo Testamento para o português editada pela Federação Espírita Brasileira organização a qual Dias O Haroldo Dias cedeu os direitos autorais e patrimoniais da obra Então estamos aqui agradecidos por esse momento Seja bem-vindo Haroldo Gesiane também, que organizou também a agenda dele O esposo dela, o Luiz, que está aqui com os livros Que no final vai estar lá na mesa Quem quiser comprar os livros para ser autografado pelo Haroldo E também a Rádio Fraternidade, que está aqui presente Colaborando com a transmissão deste evento Para todo o Brasil e o mundo E o Brasil FestiV E o Brasil FestiV Que também está prestigiando, gravando Essa palestra de hoje Então, que possamos desfrutar esses momentos juntos Obrigada Nós, como de costume Sempre iniciamos Os nossos trabalhos Com uma pequena prece E gostaríamos de convidar A nossa irmã Vânia Vânia está aí? Para fazer essa prece de abertura Você pode, Vânia? Vânia da Áustria Como a Vára vira a chama Quer que eu leve o microfone aí? Fica aí, fica aí Amigo mestre de Jesus Esta noite Com este banquete de luz Que Tu nos ofereces Em nome do nosso Pai Receba a nossa gratidão Mestre querido Que possamos, na noite de hoje Absorvermos a mensagem de amor Que será doada Para cada um aqui presente Encarnados e desencarnados E que a espiritualidade E que a espiritualidade amiga Possa envolver o nosso querido irmão Aroldo Dupla Para que ele possa Levar os nossos corações A nossa mente Esta mensagem Vinda do Pai Que possamos, Senhor Aproveitar a oportunidade Da noite de hoje Para enriquecermos Nos em conhecimento Mas principalmente Ampliarmos As nossas ações De fraternidade Pautada no amor Que é o cinto mito maior Que deve orientar E nortear Todas as criaturas Nos envolve, Pai querido No Teu amor Na Tua paz E recebe de todos nós A prece que O nosso querido Mestre Nos ensinou em Teu nome Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra Como em Tua vez O bom nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa-te das nossas ofensas Assim como o Pai do Senhor A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentações Mas rei com tudo Amor hoje e sempre Sede conosco Senhor Hoje e com tudo sempre Que assim seja Graças a Deus Passamos a palavra ao nosso irmão Haroldo E também damos as boas-vindas a todos vocês que aqui estão Esperamos que todos possam Levar consigo Essa mensagem de amor Que nós vamos ouvir Nesse tema O Cristo Consolador Meus amigos Boa noite para todos Eu fico muito feliz Mais uma vez Poder Comparecer a Vinterthur No SEAC Ser recebido Pelos amigos queridos Da Suíça País pelo qual Eu tenho Um profundo respeito Em virtude Da seriedade Do trabalho Que tem sido realizado Nessas terras O tema Da nossa reflexão Da noite Talvez seja Um dos mais profundos Da doutrina espírita Allan Kardec Escreveu No Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 6 Item 4 O seguinte O Espiritismo Realiza O que Jesus disse Do Consolador Prometido Dois pontos Conhecimento Conhecimento das coisas Fazendo que o homem Saiba Donde vem Para onde vai E porque está na terra Atrai Para os verdadeiros Princípios Da lei de Deus E consola Pela fé E pela esperança Também no Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 1 No item 7 O codificador afirmou Portanto O Espiritismo É obra Do Cristo Ele mesmo O Cristo O preside Assim como Preside Conforme Igualmente Anunciou A regeneração Que se opera E a regeneração Que prepara O reino de Deus Na terra Já no livro A Gênese No item 42 O codificador Conclui Reconhece-se Que o Espiritismo Realiza Todas as promessas Do Cristo A respeito Do Consolador Anunciado Ora Como é O Espírito De verdade Quem preside Ao grande movimento Da regeneração A promessa Do seu advento Se encontra Realizada Porque de fato Ele O Espiritismo É o verdadeiro Consolador Diante de Afirmativas Tão claras Tão incisivas De Allan Kardec Surge Uma profunda Pergunta Por que é O Espiritismo O Consolador Prometido Segundo os moldes Do capítulo 14, 15 e 16 Do Evangelho de João Para isso Nós precisamos Falar um pouco Sobre a estrutura Do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Especialmente Os quatro capítulos Porque todos nós Somos Espíritos Num processo Multimilenar De crescimento E aprendizado Espiritual Todos já passamos Por múltiplas Experiências Na área religiosa Já aprendemos Muitos conceitos E alguns De nós Ainda se encontram Emocionalmente Vinculados A alguns Elementos Religiosos Do passado Mas é preciso Considerar Que a doutrina Espírita Vem propor Uma renovação Uma evolução Do pensamento Religioso humano E como ela faz isso? Já no primeiro Capítulo De O Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec Coloca um item Chamado A aliança Entre a ciência E a religião Com esse Singelo item O codificador Já deixava Claro Que a doutrina Espírita Seria companheira Seria companheira Colaboradora Da ciência Jamais o espiritismo Menosprezaria Qualquer descoberta Ou qualquer trabalho Sério Feito pela ciência Dos homens Por outro lado O codificador Também Deixa claro Que a ciência Necessita Muito E muito Do auxílio Da ajuda Da doutrina Espírita Se ela quiser Cumprir A sua função Humanitária Por isso É um trabalho De cooperação Com esse item O codificador Afastava Os fantasmas Do fanatismo Religioso Quantas criaturas Foram queimadas Perseguidas Mortas Por conta Do fanatismo Religioso Do crer Sem pensar Do convite A fé Mas de uma fé Cega De uma fé Irrefletida De uma fé Que tem medo Da pergunta Que tem medo Dos questionamentos Então Na doutrina espírita O questionamento Seria estimulado Não o questionamento Irresponsável Irreverente Mas o questionamento Ser Sincero De quem De fato Quer aprender Algo De quem De fato Quer viver De um modo melhor Por isso No primeiro capítulo Do Evangelho Segundo o Espiritismo Ficava claro Que o Espiritismo Não vem a abrir Nenhuma guerra Nenhuma disputa Com a ciência Com a lógica Com a filosofia Pelo contrário Ele estimula As pessoas A pensarem A refletirem A irem a fundo No pensamento A saberem O porquê Das coisas Isso seria Fundamental Porque nós Não poderíamos Dar um novo passo Em direção A evolução Do pensamento Religioso Sem abandonar Essas amarras Do passado Mas no capítulo Dois O codificador Faz uma nova proposta O capítulo Se chama Meu reino Não é deste mundo E neste capítulo Há um item Chamado O ponto de vista É um capítulo Curioso Porque quem Oferece uma mensagem Do mundo espiritual É um espírito De uma rainha E ela vem falar Sobre a diferença Entre realeza No mundo físico E realeza No mundo espiritual Porque muitos Que saem Pelo tapete vermelho Do mundo Chegam ao mundo espiritual Pela porta dos fundos Nem sempre Aqueles que foram Aplaudidos Que receberam troféus Que receberam Os louros Os aplausos Dos homens Chegam em condições Boas Ou dignas No mundo espiritual Não raro Aqueles que foram Menosprezados Desconsiderados Ou que sequer Foram vistos Chegam no mundo espiritual Numa condição Luminosa Porque construíram Por dentro É assim Que Kardec Fala da realeza Espiritual E ao falar Da realeza espiritual Ele propõe Um novo olhar Sobre Jesus Daí o item O ponto de vista Se Jesus For analisado De um ponto de vista Puramente humano Nós não Não veremos Senão o Galileu Que viveu Dois mil anos Atrás E é possível Que ingenuamente Eu diria Quase que Tolamente Comparemos Jesus A algum outro Filósofo Que passou No entanto No entanto Kardec Olha para essa figura De um ponto De vista Espiritual E de um ponto De vista espiritual A figura De Jesus Cresce Exponencialmente Revelando-se A sua realeza Espiritual A sua grandeza Espiritual Os seus atos A sua vida E as suas palavras São colocadas Numa nova perspectiva Não numa perspectiva Do mundo Mas numa perspectiva Do espírito imortal Então Jesus assume Uma condição Difícil de ser Enxergada Eu diria Difícil de ser Entendida A menos Que nos coloquemos Desse Ponto De vista A menos Que avaliemos Do ponto De vista Espiritual Mas o capítulo 3 Kardec Propõe Um novo elemento Renovador Há muitas Moradas Na casa De meu pai E fala De um universo Infinito Grandioso Repleto De seres Seres Inteligentes Da criação Filhos De um só pai Fala De uma família Universal Seres Que se manifestam De maneiras Muito diferentes Que possuem Corpos Diferentes De acordo Com o ambiente Onde eles vivem Mas todos Guardando As mesmas Características Os mesmos Potenciais Espirituais Então Nós somos Convidados A ampliar A nossa mente E não mais Pensar Num Deus Que seja O Deus De um povo No Deus No Deus Que seja O Deus De uma língua No Deus Que seja Pior ainda O Deus De uma igreja Mas a pensarmos Em um Deus Universal Num Deus Sem fronteiras Num Deus Não só Sem fronteiras Terrenas Mas um Deus Sem fronteiras Cósmicas É preciso Um crescimento Espiritual Muito grande Para ter Essa percepção Cósmica Que a doutrina Espírita Nos convida A ter E é o que está No capítulo 3 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Mas diante de um universo Tão grandioso Diante de um universo Tão magnífico Como esse Bastando lembrar Que o sistema solar Mais próximo Do nosso O mais próximo O nosso vizinho Está a 42 anos Luz de nós Se nós pudéssemos Viajar A velocidade da luz Demoraríamos 42 anos Para chegar No vizinho Então como conciliar Um universo Tão grandioso Com uma ideia De um Deus Tão pequeno De um Deus Sentado num trono De um Deus Que tem preferências De um Deus Que se irrita Que culpa Que condena Como conciliar Impossível Essa visão Grandiosa Do universo Nos força A imaginar Um Deus Infinito Um Deus Soberanamente Justo e bom Um Deus Que cuida Que é providência Mas que é também Previdente De um Deus Que se manifesta Nos mínimos Atos Nos mínimos Acontecimentos Por conta Da sua inteligência Suprema É assim É assim que Kardec Lista os atributos Desse criador E nós somos Quase que convencidos De pronto De que nenhuma Das concepções De Deus No mundo São capazes De atender Aos requisitos Aos atributos De Deus Listados Pelo codificador Naquele momento Ficava claro Que as religiões Precisavam crescer Precisavam se aperfeiçoar Que o pensamento Religioso Precisava dar Um passo adiante Se quisesse Sobreviver No capítulo 4 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec conclui O pilar Da obra Falando Falando da necessidade De muitas Vidas A pluralidade Das existências Ninguém pode ver Esse reino Grandioso De Deus Se não nascer De novo Uma vida É muito pouco Diante de um universo Tão grandioso Que podemos Com uma só vida Muitas encarnações Muitas vidas Muitas experiências Em vários locais Em vários ambientes Algumas Muito diferentes Das outras Para que nós Possamos Aperfeiçoar O nosso espírito Para que possamos Adquirir Experiências Que nos coloquem Em condições Dizem os espíritos De assumir O nosso papel Na criação Diante desse quadro O capítulo 5 De o Evangelho Segundo o Espiritismo É curioso Porque ele parece Não ter lógica Não seguir Uma lógica Dos capítulos anteriores O capítulo 5 É bem-aventurados Os afletos Por quê? Nós nos perguntamos O que fez O codificador Deslocar Esse capítulo Em especial Colocando Depois desses quatro E antes Do capítulo 6 Que é o Cristo Consolador E quando nós Começamos a ler Nós vamos perceber Por quê Ele mesmo nos diz Nos diz No capítulo 6 O Espiritismo Realiza O que Jesus Disse Do Consolador Prometido Conhecimento Conhecimento Das coisas Fazendo que o homem Saiba De onde vem Para onde vai E por que está na terra Atrai Os homens Para os verdadeiros Princípios Da lei de Deus Os verdadeiros Princípios Da lei E consola Pela fé E pela esperança É o consolador Porque no capítulo Bem-aventurados Os aflitos O que a doutrina espírita Faz É dar um novo Significado Para a dor Um novo significado Para o sofrimento Pensemos Na filosofia materialista Que é a filosofia Dominante No mundo Nós somos Levados a crer Que a vida Se inicia no berço E termina no túmulo Todos os seus Vínculos afetivos Começam No berço E todos Terminam Com a morte É preciso Muita fé Eu diria Uma fé cega Para acreditar nisso Porque cada um De nós Vai olhar Para suas famílias E sabe Como que funcionam Os laços afetivos Nas famílias Algumas pessoas Da família Nós temos Pouquíssima ligação Com outros Nós temos Uma ligação afetiva Que não sabemos explicar Se todos Os laços afetivos Nascessem no berço Todos seriam iguais Então você teria Maior afetividade Com quem você mais conviveu E isso não é uma verdade Mais do que isso Se tudo Que nós aprendemos Aprendemos A partir do berço Como que encontramos Crianças Com quatro Cinco anos de idade Falando três idiomas Tocando instrumentos Como se fossem Concertistas Experientes Com trinta Quarenta anos De experiência De onde veio Esse conhecimento Porque alguns Têm extrema facilidade Para aprender Determinadas coisas Enquanto outros Têm extrema dificuldade Então o exame Da vida Como ela é Revela Que essa perspectiva Materialista Não é suficiente É preciso encarar as coisas De um ponto de vista espiritual E de um ponto de vista espiritual Sabemos Que somos espíritos imortais Numa grande jornada De aprendizado E de aprimoramento Diante disso O que é a dor? O que é a vida humana? Diante da eternidade do espírito Diante do infinito Que nos espera Que são Vinte Trinta anos de sofrimento Se nós No mundo espiritual Programamos De nascer Numa determinada família Onde ficou definido Que alguns iriam antes E outros viriam antes O que será A perda De um ente querido Quando pensamos Da perspectiva De um espírito imortal Se não Uma provisória Despedida Cheia de saudade É claro Com muita Com dor Com pesar Mas não Um caminho sem saída É assim Que no capítulo Bem-aventurados Os aflitos Kardec escreve Sobre o bem E o mal sofrer Sobre causas atuais E causas anteriores Da aflição Começa a dar Um novo significado Para o sofrimento Para a dor Para as dificuldades Tornando-nos Mais fortes Mais preparados Para as dificuldades E lutas Da vida Física Porque tomamos Consciência Que a experiência Na carne É uma Ligeira Viagem A nossa Verdadeira morada É o mundo espiritual Não é o mundo físico Os nossos Verdadeiros Laços Estão Firmes No mundo espiritual Os espíritos Que se amam Sempre se buscam E sempre se encontram Sempre estão juntos Auxiliando-se Mutuamente E depois de falar De bem-aventurados Os aflitos Kardec fala Do Cristo Consolador Aí sim Seleciona Algumas Mensagens Do evangelho De Jesus Que passa A fazer sentido Só fazem sentido Se vistos Dessa perspectiva Que o espiritismo Nos coloca A perspectiva Da imortalidade A perspectiva Da reencarnação A perspectiva Do progresso Espiritual Do aprimoramento Espiritual E isso significa Um ganho Até mesmo Nas filosofias Espiritualistas Filosofias Espiritualistas Temos várias Mas algumas Nos deixam Confusos Porque algumas Falam de Imortalidade Mas não garantem Que a nossa Individualidade Será preservada Em algumas Filosofias Depois da morte Você perde A sua individualidade Então de que vale o esforço De que vale o sacrifício Do aprendizado De que valem as conquistas Individuais Se todas serão perdidas Na doutrina espírita O conceito De progresso Espiritual Coloca Toda a nossa Vida Em perspectiva Cada elemento Do nosso destino Tem um propósito E um propósito Visto De um nível Superior E é sobre isso Que nós gostaríamos De falar Essa foi só Uma introdução Nós temos percebido Que O volume De conhecimento Que o espírita Tem Necessariamente Não reflete A qualidade De vida espiritual Que ele tem Porque Qualidade De vida espiritual Não é o tanto Que você sabe É o tanto Que você vive É como Você vive É como Que você Olha Para as coisas E Quando Kardec Diz Que o espiritismo É o consolador Prometido Ele não é Um consolador Porque Simplesmente Traz Todos esses Conceitos Que nós falamos Aqui Ele é o consolador Prometido Porque Traz Algumas Ideias Que são Grandiosas Mas que são Misericordiosas Vamos falar De algumas delas A primeira delas É a ideia De um Deus Providência divina Isso está Muito claro No capítulo Terceiro De um livro A Gênese Do Codificador Nós Nós não Temos Um Deus Que é um Robô Algumas Concepções De Deus O colocam Como se fosse Uma máquina Alguém Que estabeleceu Leis gerais Que funcionam Por si mesmas E é essa ideia Que é profundamente Consoladora Porque ela nos leva A pensar Nós nunca estamos Sozinhos É impossível Estar sozinho Nós sempre Estamos Acompanhados Porque estamos Mergulhados No amparo Do Criador Não há nada Fora dele Tudo está Abarcado Envolvido Pela sua ação Pelo seu pensamento E pelo seu amor E mais do que isso Toda a criação Funciona Segundo um plano Que é de Inteligência Máxima Porque Deus É a inteligência Suprema Isso nos Faz pensar Como é difícil Ver Inteligência Nos acontecimentos Da nossa vida Não estamos Dizendo Daqueles acontecimentos Que nós provocamos Com a nossa Irreflexão Com a nossa Imprudência Estamos dizendo Daqueles fatos Que fogem O nosso controle Há sempre Uma inteligência Suprema Conduzindo Cada elemento Por isso Ter qualidade De vida espiritual É ser capaz De perceber Essa inteligência Que dirige A nossa vida Nos menores Atos Você sai De casa E naquele dia Encontra Com determinadas Pessoas Emmanuel afirma Cada dia Tem as suas Características Magnéticas Cada dia É portador De um conjunto De lições Específicas Mas para quem Está atento Porque nada 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 Transcorre Ao acaso Nós estamos De um plano Profundamente Inteligente Que nos Dirige Mas não Bastasse Esse acompanhamento Direto Pessoal Pessoal Do criador Há ainda Outros elementos Que precisamos Considerar Nós aprendemos No livro dos espíritos E sobretudo Na obra de André Luiz Que o espírito Se irradia Como uma chama E que o pensamento É semelhante A uma onda Eletromagnética Que se propaga E nós ainda Estamos pensando Que o espírito Precisa comparecer Aqui Ele precisa Vir aqui Para ter alguma atuação Sobre nós Mas basta Que ele irradie O seu pensamento E quão mais superior É o espírito Mais poderosa É a irradiação Do seu pensamento De onde ele estiver Basta ele irradiar O seu pensamento E ele nos envolve Completamente Nos inspira Com ideias Nos inspira Com sentimentos E nesse sentido Nós também Precisamos concluir Que estamos Sobre o amparo De orientadores espirituais Todos Todos Nós A nossa encarnação Não é fortuita Não é obra do acaso A nossa encarnação Integra Uma teia Um conjunto De encarnações Pessoas que nasceram Conosco Mais ou menos Na mesma época Que vão se relacionar Conosco Que vão se encontrar Conosco Que vão interferir Na nossa vida Que vão aprender Conosco E que vão nos ensinar Que vão nos desafiar Mas que estarão Juntas conosco Num conjunto Simétrico Planejado Com o tempo Definido É preciso Enxergar Sabedoria nisso É preciso Enxergar Inteligência Nisso Mesmo Lendo Na literatura Espírita Nem sempre Nós Assimilamos Essas ideias Mas o fato É que As nossas Encarnações Porque são Solidárias Como diz o Codificador Possuem Um plano Pedagógico Basicamente Dizendo De uma forma Mais simples Ninguém Está passeando Aqui Ninguém Está aqui Por acaso Ninguém Está ligado A essa Ou aquela Pessoa De improviso Tudo Está Sobre Uma tutela Espiritual Quanto Mais Progride O espírito Mais Responsabilidades Ele assume Em tutelar Os seus Irmãos Que estão Abaixo Porque o universo É solidário Há uma Solidariedade Uma lei De cooperação Que une Todos os seres E coisas Da criação Nós Estamos A cada Segundo Sendo Acompanhados E monitorados Sem o percebermos Mas é um Acompanhamento E um monitoramento Repleto De amor Porque nós Somos Integralmente Respeitados Em virtude Da lei Do livre Arbítrio Não é Permitido A nenhum Deles Que decida Por nós Podem nos Inspirar Podem nos Aconselhar Para o nosso Coração Para o nosso Sentimento Mas não Podem Decidir Por nós Mas é muito Triste Quando mesmo Depois de ter Contato com a Doutrina espírita Nós não Conseguimos Sentir Essas coisas É preciso Sentir Essas verdades Porque o espiritismo Só se transforma Em consolador Quando essas Verdades São sentidas No nosso Coração Sentir-se Acompanhado Sentir-se Tutelado Sentir que a Nossa vida Não transcorre De um acidente Para outro Pelo contrário Todas as Experiências Chegam Quando estamos Preparados Para extrair Dela O melhor Esse é um Ponto fundamental Há outro Elemento Bastante Importante Nós fomos Educados A enxergar Jesus Simplesmente Como um líder Religioso Quase que um Símbolo Religioso Uma figura Puramente Humana Puramente Religiosa Mas Na perspectiva Do espiritismo Jesus É um Consultor É um Irmão Mais velho Tão Mais experiente Que nós Tão Mais experiente Mas que nem por isso Deixa de nos Acompanhar Ele é o responsável Pelos caminhos Da evolução De todo o planeta Portanto Nenhum De nós Está Ao léu O mundo Não caminha Sem um rumo Sem um propósito Sem um plano Pelo contrário Há uma direção Há uma condução Há um tempo Para cada coisa Acontece que O nosso tempo É diferente Do tempo De Jesus Porque nós Nos impressionamos Com 40 anos 50 anos Como se isso Fosse muito Mas quanto Tempo Esperou O Cristo Para que Tivesse no mundo A espécie humana Bilhões de anos Bilhões de anos Quando O Publio Lentulus No livro Há dois mil anos Se encontra com o Cristo Ele diz Está no teu querer Você pode me seguir agora Ou daqui a milênios Porque a perspectiva De tempo Dos espíritos superiores É diferente da nossa Eles não têm A ansiedade Que nós temos E eles sabem Que o amadurecimento Espiritual Leva Tempo É da lei Amadurecer Leva tempo Ninguém sai Da infância espiritual Para maturidade espiritual Num piscar de olhos Muitas vidas São necessárias Muitas experiências São necessárias Algumas delas Experiências desafiadoras Que nós consideramos Como mal Porque o ser humano Na sua visão Limitada e restrita E ao que dizem os espíritos Eles dizem assim Imagine os espíritos superiores Como alguém que está vendo De cima de uma montanha Muito alta Imagine a pessoa Que está viajando No pé da montanha É claro que Quem está no alto Da montanha Tem uma visão Que abarca Ele sabe Qual é o contorno Da estrada Ele sabe Quais pontos Serão trilhados Ele sabe Quanto tempo Vai se gastar Para chegar de um ponto A outro Porque a visão É mais ampla Quem está viajando Nem sempre tem a visão Então para nós Seres humanos Profundamente Apegados Ao corpo Profundamente Apegados A experiência material A pior coisa Que pode acontecer É a morte física Para os espíritos A morte física Não é um problema Há outros perigos Muito maiores Por exemplo O da inconsciência Porque quando nos entregamos A inconsciência Nós podemos dormir Por muitas vidas Não há nenhum problema A providência divina Tem uma paciência infinita O difícil São os corações Que nos esperam Porque há corações Nos esperando Há corações Nos aguardando Muitos de nós Estamos aqui Patrocinados Avalizados Recebemos um Empréstimo Uma intercessão espiritual Por amor Porque alguns corações Aguardam O nosso despertar Mas o despertar Para ser proveitoso Tem que ser um despertar Na carne Porque despertar No mundo espiritual É quase que uma exigência Não tem jeito Depois que você desencarna Para começar Depois que a gente desencarna Todo mundo vira médium Porque todo mundo vê espírito Ouve espírito Conversa com espírito Não é? Todos Então a gente vira médium Assim que desencarna É mais fácil despertar O difícil O desafiador É despertar Enquanto estamos Na jornada Da vida física Porque aí é preciso Desenvolver Desenvolver Dois elementos Importantíssimos Confiança E gratidão Confiança É um regime De cooperação Muta com Deus Nós aguardamos Dele alguma coisa Mas ele aguarda De nós Também Ele também espera E gratidão É saber Reconhecer O bem Onde todos Só veem O mal Nós vivemos Numa sociedade Que nos tornou Frágil Para o sofrimento A cada vez Nós nos tornamos Menos preparados Para fatos Naturais Da vida E a vida É repleta De desafios A vida É repleta De sacrifícios Tem dores Que são naturais São dores Do processo De crescimento Da própria vida física E por essa razão O espiritismo Vem trazer Uma luz Grandiosa Porque nos torna Mais fortes Nos torna Mais preparados Nos coloca Numa maior Conexão A doutrina espírita Também É o consolador Prometido Porque ela Reforça A virtude O que mais Se ouve Hoje em dia É as pessoas Se queixando Quase que desistindo De serem boas Porque ser bom Parece não trazer Mais nenhum benefício Nenhum resultado Vivemos num mundo Em que o egoísmo Se alastrou Com tanta força Em que o orgulho Cresceu de uma maneira Tão grandiosa Que muitas vezes Ser honesto Ser bom Fazer o bem É quase Sinônimo De tolice Porque o mundo Virou o mundo Dos espertos Dos estrategistas Daqueles que agem À escondida Com planos Sempre com segundas E terceiras intenções E muitas vezes Com o aplauso Das multidões No entanto Quando olhamos Com o olhar Espiritual Nós sabemos Que a justificativa Da bondade Está na nossa essência Diz uma história Zen budista Que um mestre Caminhava com seu discípulo Pelas margens De um rio E ele encontrou Um escorpião Que havia caído No rio E estava sendo levado Pelas águas Ia morrer Afogado O que o mestre fez? Pegou o escorpião Tirou da água Colocou Na margem Quando ele colocou O escorpião Na margem Ele picou A mão Daquele mestre E aí o discípulo Olhou para aquilo E falou assim Mas mestre Que loucura é essa? O senhor não sabe Que é da natureza Do escorpião Picar? E ele virou para o discípulo E falou assim Você não sabe Que é da minha natureza Ajudar? A questão é que Por sermos espíritos Imortais Por sermos filhos De Deus Que é suprema bondade E suprema inteligência Nós não conseguimos viver Se não formos bons Se nós não perdoarmos Adoecemos Se nós não exercemos A bondade Sentimos tédio Se nós não formos fraternos Vamos sofrer De solidão E depressão O que acontece no mundo Exceção feita Dos casos clínicos Que realmente precisam De um remédio De um acompanhamento médico É lógico Inclusive psiquiátrico Mas exceção feitas A esses casos Há muitas pessoas Experimentando solidão Depressão Amargura Rancor Tédio Porque não estão Desenvolvendo Seus potenciais De inteligência E de bondade Felicidade Não é o que nós Acumulamos Felicidade É o que nós Compartilhamos Nós sabemos disso Que adianta Um banquete Maravilhoso Num castelo Se você estiver Comendo sozinho O bom da refeição É poder compartilhar Nós fomos criados Para o compartilhamento Nós fomos talhados Para a bondade É por essa razão Que no Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec Escreve um item Maravilhoso O homem De bem E descreve Todas as virtudes Que eram possíveis Serem colocadas Naquele momento Sobre o homem de bem E ele finaliza Dizendo É claro que o homem de bem Tem mais virtudes Mas aquele que tiver Essas está no caminho De adquirir as outras E nós olhamos E nós olhamos Para aquele item Do homem de bem E imaginamos Que se trata De um super-homem Ou de uma mulher Maravilha Mas na verdade Aqueles somos nós Esse é o nosso DNA Porque nós somos filhos De um criador Que é inteligência suprema E que é bondade suprema É a nossa natureza Não dá para negar O Espiritismo é Consolador prometido Porque ele nos dá Condições de desenvolver Esses potenciais Então você será bom Porque a bondade É a única coisa Que permanece para sempre Ele nos ensina A ser verdadeiro Porque a verdade É a única coisa Que permanece Não há nenhuma mentira Que não seja revelada Todas serão Toda mentira Fica oculta por um tempo Depois de um tempo Ela vem à tona Não adianta esconder Não há segredos De família Não há segredos Pessoais Tudo vem à tona Num determinado momento Tudo vem à tona Só a verdade Permanece Toda maldade É reparada Todo mal causado Volta para a nossa vida Toda a nossa ação De prejuízo ao semelhante Chega até a nossa vida Por uma razão Muito simples É da lei de Deus Que cada um de nós Atraia Somente aquilo que emite E isso é física É matemática Tudo que nós emitimos Tem uma frequência Tem uma cor Tem um cheiro Tem peso E é isso Que nós vamos Atrair Por essa razão As pessoas Se queixam De experiências Que vivem Na profissão De experiências Que vivem No casamento De experiências Que vivem Na família De experiências Que vivem Na tarefa espírita Esquecidas De que as experiências Que nós vivemos São fruto Das emissões Dessa vida Ou de outras Nós sempre Nos encontraremos Com aquilo Que nós oferecemos À vida É da lei Não há punição Nisso Porque isso Funciona em todos Os lados Se nós emitimos Bondade A bondade Vem ao nosso encontro Se nós emitimos Gentileza A gentileza Vem ao nosso encontro Se nós emitimos Paciência A paciência Vem ao nosso socorro É por isso Que há uma Profunda Consolação Nessas ideias Que o espiritismo Nos traz Porque ela nos mostra De uma forma Muito lúcida E muito clara Não só Nas reencarnações Mas muitas vezes Em uma vida só Em uma vida Mergulhar Nas fontes Consoladoras Da doutrina É enxergar a vida Com novos olhos Você olha Para as coisas Que acontecem Com um novo olhar Mas isso Isso precisa ser Treinado Isso precisa ser Exercitado Um novo olhar E o espiritismo É consolador É consolador É consolador prometido Porque ele nos revela Talvez o elemento fundamental O nosso futuro É de suprema felicidade Não há outra alternativa Nesse ponto Funcionou o determinismo divino Não tem escolha Então se alguém ficar contrariado Me desculpe Mas você foi criado Para ser Infinitamente feliz Mas foi criado Para ser Perfeito O aperfeiçoamento É da nossa natureza Não tem escolha Essa é uma seta Que nos guia Nós caminhamos Para a felicidade Para o amor Para a sabedoria E nessa caminhada A cada passo Nos tornamos Mais fortes Mais fortes A diferença Entre os espíritos superiores Que já se sentem consolados E nós É que eles passaram pela experiência Nós ainda estamos nela É só essa a diferença Todos vamos passar Esses aspectos consoladores Da doutrina espírita Foram destinados A causar uma revolução No pensamento religioso Da terra E isso Mal começou Mal começou Nós estamos ainda Na primeira semeadura Porque a regeneração do mundo Passa Segundo o codificador Pela implantação De uma nova moral No planeta Uma nova ordem moral Que segundo Kardec Segue O mesmo princípio Do movimento Que trouxe O ideário De liberdade Hoje Nenhum povo Pouquíssimas sociedades Aceitam viver Sobre a escravidão Aceitam viver Tolhidas Todos os povos Todas as comunidades Querem A sua liberdade Liberdade De viverem Segundo as suas crenças Segundo a sua vontade Liberdade De se autodeterminarem Mas isso nem sempre foi assim Agora é a hora De uma nova mudança Porque o novo homem O ser humano Do futuro Será um ser humano Que não conseguirá viver Sem um alto padrão De moralidade Não de moralismo De moralidade Porque o moralismo É um teatro O moralismo É um conjunto De atos teatrais Para parecer puro O moralismo Tem mais a ver Com gestos exteriores Do que com sentimento Tem mais a ver Com seguir regrinhas Do que com vibrar Amor e sabedoria A moral é diferente Porque a moral trazida Resgatada pelo evangelho E resgatada pelo espiritismo É uma moral interior É uma moral que tem sua base No amor ao próximo No respeito incondicional No amor ao outro No amor a Deus E no amor a si mesmo Porque precisamos Aprender a nos perdoar Precisamos aprender A nos amar Precisamos aprender A ser mais cuidadosos Conosco Não apenas No que diz respeito Aos aspectos físicos Nisso nós já somos tão bons O que muitas vezes Nós somos negligentes Para conosco É no cuidado Do nosso espírito Quantos de nós Quantos de nós São negligentes Na higienização Do pensamento Na purificação Dos sentimentos No cuidado Para com O seu padrão De vida espiritual Mas o certo É que no mundo De regeneração Teremos Criaturas Moralizadas Preocupadas Com o bem comum Todos Preocupados Com o bem comum Todos Preocupados Com o bem estar Do próximo E então Teremos Cumprido Aquela promessa De Jesus Tal como dito Por Allan Kardec De trazer O reino dos céus Para a terra Porque aí sim A terra Se elevará A escala Dos mundos Felizes Onde o bem Predomina E onde há Um intenso Trabalho educativo Para com o mal Que resta É por isso Que Na questão 886 Kardec Escreveu O amor E a caridade O amor E a caridade São complemento Da lei de justiça Pois amar Pois amar o próximo É fazer-lhe Todo o bem Que nos seja Possível E que desejaríamos Nos fosse feito Tal o sentido Dessas palavras De Jesus Amai-vos uns aos outros Como irmãos Mas Na qualidade De consolador Prometido É preciso dizer Ser consolado Nem sempre É ser agradado Por Deus O consolo Do Criador Vem muitas vezes De uma maneira Tão sutil E é preciso Muita sensibilidade Para percebê-lo É porque Por nos amar O Criador Tem um compromisso Com a nossa educação E ninguém educa Dizendo apenas sim Faz parte Do processo educativo Levar o aluno De um estágio A outro E toda vez Que nós mudamos De um estágio Para o outro Ampliam-se As questões Vai ficando mais difícil Porque a pessoa Está mais preparada Ela tem mais condições Mais recursos E portanto Cresce a sua responsabilidade Esse compromisso Com a nossa educação espiritual Implica Que muitas vezes A providência divina Nos tira E nos dá Nos tira às vezes Aquilo que a gente mais gosta E nos dá Aquilo que a gente não quer Mas com certeza Sempre que faz isso Faz pensando No ganho De amadurecimento E aprimoramento Que o nosso espírito Terá Sempre É por essa razão Que para Exaltar o aspecto Consolador Da doutrina espírita Maria Dolores No livro Antologia da espiritualidade Ditou a Francisco Cândido Xavier O poema Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Quando me dizes não Às súplicas indébitas Que faço Através da oração Muitas daquelas dádivas Que peço Estima Concessão Posse Prazer Em meu caso Talvez fossem espinhos Na senda Que me destes A percorrer De outras vezes Imploro-te favores Entre lamentação Choro Barulho Mero capricho Simples algazarra Que me escapam Do orgulho Existem privilégios Que desejo Reclamando-te o sim Que se me florescessem Na existência Seriam desvantagens Contra mim Em muitas circunstâncias Rogo afeto Sem achar companhia Em qualquer parte Quando me dás A solidão por guia Que me inspire A buscar-te Ensina-me Que estou No lugar Certo Que a ninguém Me ligastes De improviso E que desfruto Agora O melhor tempo De melhorar-me Em tudo O que preciso Não me escutes As exigências Loucas Faz-me perceber Que alcançarei Além do necessário Se cumprir Se cumprir O meu dever Agradeço Meu Deus Quando me dizes Não Com o teu amor E sempre Que te rogue O que não deva Não me atenda Senhor Esse é o sentido Da consolação espiritual Um sentido maduro Porque nós Não podemos imaginar O consolo Do espiritismo Como um simples afago Que se faz Uma criança Deus não nos quer Para sempre Crianças espirituais Nós precisamos Amadurecer Precisamos crescer E crescer Significa ser mais forte Quando se cresce Espiritualmente Aumenta a nossa Tolerância A nossa resistência A nossa capacidade De renúncia A nossa capacidade De sacrifício A nossa capacidade De trabalho A nossa capacidade De doação Mas acima de tudo A nossa fidelidade A Deus Porque estabelecer Uma profunda Relação com Deus E é esse O propósito Da doutrina Nos religar Verdadeiramente A Deus Só se estabelece Uma profunda E perene Relação com o Criador Se nós Somos capazes De amá-lo Mesmo Quando Ele nos diz Não É por isso Que diz Emmanuel As determinações Do alto São sempre Sempre A nosso favor Ainda Que de momento Pareçam contra nós Nessa nova visão Da dor Do sofrimento Do destino Da nossa natureza O Espiritismo O Espiritismo Abre um novo caminho Para a humanidade inteira Convida Para uma nova jornada Uma jornada Que pode Até significar Algumas lágrimas Algumas Preces Algumas intercessões Mas que seguramente Nos transformará Na pedra preciosa Que nós somos Não existem anjos De seda Nem de papel marché Os Espíritos puros São diamantes Lapidados Indestrutíveis Porque passaram Por experiências Bastante dolorosas Desafiadoras Mas conseguiram Construir No interior Dos seus corações Um altar Íntimo Onde se comunicam Com Deus E onde são capazes De interpretar A vontade divina A respeito Das suas vidas Eu espero Do fundo do coração Que nós possamos Ampliar a qualidade Da nossa vida espiritual Sentindo Sentindo Não apenas lendo Não apenas pensando Mas sentindo Essas poderosas lições Da doutrina espírita Porque são elas Luzes Luzes Que nos guiarão Nas noites mais escuras Muito obrigado Você acompanhou a palestra O Cristo Consolador E o Espiritismo Expositor Haroldo Dutra Dias De Minas Gerais Conferência ocorrida No dia 14 de abril De 2015 Em Winterthur Na Suíça Centro de Estudos Espíritas Alan Kardec O SEAC A�리 A Casa Váquinas E A Váquinas Acaba Non Dep Oui Váquinas Mas Mas Ferra Mas 주� flour Outro atif Vamos Más Ex April 20 E new Man Or 음 T �